Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos ler aqui o cordel de número 241, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Com esse cordel de número 241, nós vamos atender aqui ao pedido do seguidor Paulo Ribeiro, que nos pediu o romance do autor Manoel Dalmeira Filho, O Encontro de Lampião com Adão no Paraíso. Nós encontramos este romance e vamos ler aqui agora pra todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, eu peço a você que procure aí o botãozinho vermelho do YouTube. Esse aqui ó, inscrever-se, que aqui tá parecendo subscrever, mas é inscrever-se. Clique no botão inscrever-se, deixe o seu like, ative as notificações do YouTube, porque se você não ativar as notificações do YouTube, o YouTube não vai te avisar que nós gravamos um novo romance de cordel. Deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e aí ele manda esse vídeo pra mais e mais pessoas, beleza? Então vamos aqui, O Encontro de Lampião com Adão no Paraíso, do autor Manoel Dalmeida Filho. Falando de Lampião, não temos nenhum receio, pois quem viveu no Nordeste sabe de onde ele veio, do tempo dos coronéis foi o produto do meio. Depois de mortos, os poetas versaram diversos contos, mostrando muitas proezas nos mais diferentes pontos, com gracejo que os leitores às vezes ficavam tontos. Quando foi para o inferno, o diabo não se aguentou, sem ninguém poder dar jeito, lá todo bicho apanhou, só foi embora depois que o conjunto incendiou. Foi debater com São Pedro, porém ocorreu grande risco, porque do céu foi expulso por efeitos de um curisco, que caiu do quinto andar, jogado por São Francisco. Sem saber o que fizesse e sem ter para onde ir, seguiu pelo espaço afora, pensando onde vou cair, preciso de água e comida e cama para dormir. Nessa longa caminhada, por um poderoso impulso, foi parar no purgatório, de onde também foi expulso, pelos dois anjos da guarda, quando quis entrar a pulso. Parecendo ser guiado, quando Lampião saiu, sem parar por muito tempo, somente em frente seguiu, até que um lindo pomar nas margens de um rio viu. O pomar maravilhoso, tinha um jardim bem no centro, irrigado normalmente, com minadores por dentro, Lampião ficou pensando, eu fico aqui fora ou entro. Olhando o rico pomar, com as mais belas fruteiras, jaqueiras, genipaperas, cajueiros, bananeiras, goiabeiras, mamoeiros, sapotizeiros, mangueiras. Persegueiros, laranjeiras, limoeiros, jabotabeiros, caquizeiros, amixeiras, pereiras, araçareiros, belos jambeiros, parceiras, lindos pinharais, coqueiros. Entre as fruteiras, só uma era muito especial, porque produziu o fruto do pecado original, que dá o discernimento sobre o bem e sobre o mal. Uma linda macieira, totalmente reservada, bem no centro do jardim, por uma cobra guardada, pendendo-se e balançava pelos frutos carregada. O jardim era enfeitado pelas plantas multicores, cravos, jasmins, bogaris, rosas de todas as cores, o ar era impregnado pelo perfume das flores. Lampião ficou patético, olhando tanta beleza, sentindo o cheiro das frutas, vendo-se na correnteza das águas que são em si o espelho da natureza. Olhando todos os lados, não vendo ninguém por perto, pensou, conseguiu agora, encontrei o canto certo para viver minha vida nas sombras desse deserto. Como frutas saborosas e tomo banho no rio, ouvindo o canto dos pássaros parecendo um desafio, sob o perfume das flores, o clima fica sadio. Enquanto estava pensando, de fato ouvi os rumores dos passarinhos cantando, a Deus tecendo louvores, e as abelhinhas zumbindo, tirando o suco das flores. Lampião olhava tudo como magnetizado, seu corpo não estava, pela mente comandado, para passar as fronteiras daquele reino encantado. Como que acordado ouvia uma voz dizer assim, quem é você e de onde vem, sou dono deste jardim, deste pomar, deste rio, o que deseja de mim? Lampião virou-se rápido de um lado da macieira, avistou um homem nu, como numa brincadeira, cobriu um palmo na frente, uma folha de pareira. Vendo aquele homem nu, Lampião mais assombrado, perguntou o que foi isto, porque está nesse estado, como se desfez da roupa, é louco ou foi assaltado. Ainda de ser o dono do pomar e do jardim, como estamos no deserto, não creio em você assim, pois estas coisas também podem pertencer a mim. Nós podemos decidir, caso meu amigo queira, na cabeçada no murro, no pontapé na rasteira, quem ganhar fica com tudo, quem perder sai na carreira. Ouvindo aquela proposta, Adão logo respondeu, eu não vou decidir nada, pois isto aqui tudo é meu, feito por Deus criador, que depois que fez me deu. Além do rio dos pássaros, do pomar e do jardim, ele fez-me adormecer, operou-me bem assim, fez de uma costela minha, uma mulher para mim. Ela é a mulher mais linda que tem em todo o universo, a mais perfeita de todas, sem um só ponto adverso, nenhum poeta é capaz de descrevê-la no verso. Lampião disse, duvido dessa sua opinião, que essa sua mulher tenha mais beleza e perfeição, do que Maria Bonita, a rainha do sertão. Você só precisa ver quem é Maria Bonita, em matéria de beleza, uma morena catita, é dessas que se derrete quando o amor necessita. Sei que a sua mulher linda não suportaria um teste, frente a Maria Bonita, numa disputa em conteste, ela cairia aos pés da rainha do Nordeste. Adão deu uma gargalhada, e disse ao maior horror, comparar uma mulher feita pelo Criador, com outra feita supapo por um pobre pecador. Entre essas duas pessoas, vamos passar uma linha, pois cada uma no seu canto, tem um valor de rainha, você fique com a sua, que eu cá fico com a minha. Disse o Lampião zangou, se disse, agora não fuja, você vai tombar no meu rio, vai beber água suja, porque não mostra a beleza, que tem a sua coruja. Adão respondeu zangado, o nosso impasse continua, a mulher que Deus me deu, é mais bonita que a lua, porém já não vou mostrá-la, se não mostrar também a sua. Lampião fechou a cara, e disse, chegou a hora, defenda-se camarada, porque vou matá-lo agora, depois fica em seu lugar, e nunca mais vou embora. Quando Adão pegou um pau, e Lampião a peixeira, Eva nua apareceu, por detrás da macieira, só cobrindo três lugares, com três folhas de parreira. Assim que Lampião viu, a sublime aparição, daquele corpo coberto, com o véu da perfeição, sentiu um choque no peito, que a faca caiu da mão. Perguntou, fechando os olhos, como quem pensa num tema, quem é esta coisa fofa, é a artista de cinema, ou a luz da poesia, que faltava em meu poema. Adão respondeu, cuidado, é Eva o meu beija-flor, criada toda perfeita, pelas mãos do Criador, para semear na terra, a semente do amor. Lampião disse, a verdade é que não aceita o rogo, manda ela vestir a roupa, mulher nua sim é fogo, mas se for para negócio, vamos metê-la no jogo. Mesmo em mulher que anda nua, não creio nem tenho fé, porque nas suas maldades, nenhum homem toma pé, só serve para cair em mesas de cabaré. Adão gritou, o que é isso? Eu preciso mais respeito, para me desacatar, acho que não tem direito, e mesmo quem é você, para falar desse jeito. Pensa que não o conheço, na vida de cangaceiro, sei até que carregou, a mulher de um sapateiro, quando assombrava os estados, do Nordeste Brasileiro. Lampião admirou-se, com aquela rebatida, e perguntou com a cara, de um criminoso homicida, como sabe tanta coisa, com respeito a minha vida. Adão respondeu sorrindo, numa risada normal, ouvindo os noticiários, da Rádio Nacional, da Globo, da Bandeirantes, da Tupi, e do Jornal. Lampião gritou com raiva, você perdeu a razão, pois quando foram criadas, as obras da criação, ainda não existiam, o rádio nem televisão. Adão disse, ao se fecharem, as profundezas do inferno, eu daqui acompanhei, todo o processo moderno, absolvendo as lições, da pena do Pai Eterno. Segui lendo, ouvindo e vendo, as guerras religiosas, nos quatro campos da terra, as batalhas criminosas, entre agentes vingativas, perversas e ambiciosas. Aqui do meu paraíso, assisti estarrecido, na televisão da mente, todo aquele acontecido, que culminou com a vinda do Messias prometido. Quando os povos enfrentavam, os mais tremendos horrores, Deus enviou Jesus Cristo, no oceano de dores, para lavar com seu sangue, as almas dos pecadores. Como foi anunciado, Jesus nasceu na pobreza, para guiar os doentes, no caminho da pureza, foi justamente isso, que não agradou a nobreza. Sendo cognominado, Jesus o rei dos judeus, os nobres não entenderam, os justos deveres seus, e muito menos pensaram, que fosse o filho de Deus. O rei Herodes pensou, que Jesus queria ser, o rei de toda a judéia, usurpando seu poder, por isso, antes de tudo, ele tinha que morrer. Rapidamente, Jesus foi colocado na mira, das tramas do rei político, com falsidade e mentira, conseguiu plantar no povo, toda a semente de ira. Assim, Jesus inocente, foi preso, foi arrastado, por toda a massa incitada, depois que foi condenado, entre dois ladrões na cruz, foi morto crucificado. Como disse a profecia, morreu pelos sofrimentos, dos doloridos pecadores, que soltavam seus lamentos, para que não mais sofressem, deixou os seus mandamentos. Porém, a humanidade, quanto mais vive, mais erra, brigando irmão contra irmão, fazendo guerra e mais guerra, matam-se diariamente, pelo domínio da terra. No entanto, nessa luta, morrem dez, e nascem cem, que continuam lutando, e no fim, morrem também. Todavia, a terra fica, porque não é de ninguém. Lampião, que ouvia aquilo, parecendo submisso, perguntou aborrecido, o que é que eu tenho com isso, para defender ninguém, e não assumir compromisso. Não tenho nada com morte, com reza nem com promessa, porque só topo uma briga, quando a coisa me interessa, depois de dentro não saio, nem mesmo que um santo peça. Não pense que com conversa, você me vê se eu engana, preciso matar a fome, com maçã, peri-banana, num dia para passar, sem comer uma semana. Por isso, a rede da frente, se não quiser levar fim, vou até a macieira, que há dentro do jardim, com as maçãs saborosas, só esperando por mim. Adão respondeu você, sem as ordens do Senhor, não entra nesse jardim, seja o valentão que for, salvo se passar por cima, do servo do Criador. Nisso, o Lampião sorriu, bateu palma, disse bravo, não sabia que você, para seu maior agravo, vive na escravidão, quem tem Senhor é escravo. Porém, isso não me afeta, e nem me causa fadiga, vou entrar e comer frutas, e para você, dofiga, quando o seu Senhor chegar, eu já enchi a barriga. Adão repetiu você, por aqui não vai entrar, mas Eva disse, querido, deixe Lampião passar, porque só quero assistir, como ele vai se arrumar. Lampião sorrindo, diz, está vendo camarada, sua linda mulher, gostou da minha fachada, com isso está demonstrando, que você não é de nada. Adão respondeu com raiva, pode entrar, cidadão, forno, porém, se for apertado, não vá me pedir socorro, quero ver Eva fazê-lo, beija a boca de cachorro. Lampião disse, entendi, você não faz o que quer, então vá logo abaixar, em outro canto qualquer, e não pode se zangar, pois quem manda é a mulher. Atravessou o portão, com a vista embriagada, só vendo as maçãs maduras, não viu a cobra enrolada, no tronco da macieira, com a boca escancarada. Porém, Eva deu um grito, cuidado com a manobra, olhe para não cair, dentro da boca da cobra, onde sem comer maçã, pode findar a sua obra. Nesse instante, Lampião baixou a vista, e foi vendo, uma serpente gigante, de boca aberta fervendo, com a língua de três ganchos, de lado a lado lambendo. Com medo, pulou de costas, e gritou, Senhor São Beto, defendei-me desta boca, que engole até um jumento, salvai-me de ser comido, pelo santo sacramento. No pulo que Lampião, deu caio dentro de um poço, tão fundo que ele ficou, com a água pelo pescoço, Eva então gritou, cuidado, você pode morrer moço. Este poço é um canal, que puxa a água do nilo, tem muito peixe carnívoro, jacaré e crocodilo, tem piranha tão crescida, que uma só pode engolí-lo. Lampião bebendo água, já sem poder tomar pé, Eva pegou por um braço, disse, amigo, tenha fé, pule fora se não cai, na boca do jacaré. Então dele um puxavão, jogou numa ribanceira, porém Lampião perdeu, na água o fuzil e a peixeira, o bornal de munição, o punhal e a cartucheira. Nisso Adão partiu sorrindo, apontando com o dedo, cadê você, valentão? Perdeu a coragem cedo, de uma cobra tão pequena, como é que tem tanto medo? Porém Lampião falou, eu tenho a pena de mim, nos dentes dessa serpente, chegará logo meu fim, no nordeste nunca vi e uma cobra grande assim. Então Adão respondeu, a cobra te enfeitiçou, ela não come ninguém, apenas nos tapeou, primeiro enganou a Eva e depois me enganou. Agora foi Lampião que deu a sua risada, depois disse para Adão, não venha com palhaçada, conte logo como foi que a Eva foi enganada. Sem vacilar um segundo, assim respondeu Adão, o Senhor quando nos fez, na obra da criação, deu-nos todas as fruteiras na seguinte condição. Disse-nos que poderíamos comer das fruteiras sim, existente no pomar, do começo até o fim, menos desta e que fica no meio deste jardim. Deus disse que se comêssemos os ditos frutos negados, pela desobediência seríamos castigados, abrindo para os humanos o caminho dos pecados. porém a serpente disse que nós não crescemos nele, também não obedecêssemos as ordens que vinham dele, comendo os frutos ficávamos sabidos iguais a ele. Eu vacilei, porém Eva, a sugestão aceitou, engoliu o fruto sendo a primeira que pecou, assim que se viu perdida, em seguida me enganou. Mandou que eu fechasse os olhos, rapidamente atendi, e também que abrisse a boca, ao mesmo tempo cedi, meteu-me a maçã na goela, que sem ter jeito engoli. Aí, quando abri os olhos, sentindo o fruto na goela, vi que os dois ficamos nus, disse que a culpa era dela, Eva mostrou-me a serpente, dizendo eu confiei nela. Nisso estrondou uma voz, Adão, vês o que fizeste? Eu respondi, meu senhor, a mulher que tu me deste, enganou-se e me enganou, não acertamos no teste. O fruto que proibiste, Eva tirou e eu não vi, mandou-me que abrisse a boca, prontamente lhe atendi, pois me amassango ela dentro, sentindo gosto comi. A mesma voz respondeu, chegou o grande momento, como desobedeceste, quebrando o teu juramento, lavrarás a terra para, tirar dela o teu sustento. Assim de agora em diante, não terás nenhum encosto, passarás durante a vida, tristeza, prazer, desgosto, comerás o pão molhado, com o suor do próprio rosto. E tu, Eva, que aceitaste a sugestão da serpente, sendo enganada, enganaste o teu esposo inocente, receberás o castigo, como desobediente. Durante a vida, serás sujeita por teu marido, fazer tudo aquilo que, por ele for resolvido, também para outro homem, será fruto proibido. Tomarás conta da casa, com móveis de camponeses, repetirás os trabalhos, no dia, diversas vezes, terás teus filhos com dores, no prazo de nove meses. Enquanto ficas em casa, cuidando dos afazeres, o teu esposo no campo, cumprirá os seus deveres, para substituir a tristeza por prazeres. Durante o tempo que Adão, a sua história contou, Lampião ouviu calado, porém depois perguntou, essa lenga-lenga toda, amigo, já terminou? Não pense que eu me esqueci, da fome que me devora, vou botar neste momento, a serpente para fora, e os frutos avermelhados, vou comer todos agora. Ouvindo aquelas palavras, foi Eva que respondeu, você não vai fazer isso, porque não enlouqueceu, mesmo o segredo do fruto, só quem conhece sou eu. Neste fruto proibido, existe um mistério, pois, para causar todo o efeito, tem que ser comido a dois, porém só mostre o produto, com nove meses depois. Entre os dois participantes, no momento da comida, unindo fruto com fruto, na parte que fica unida, gera-se um corpo completo, para tomar outra vida. A geração é no ser do sexo feminino, no seu ventre, onde se cria um novo ser genuíno, no corpo material, e com um sopro divino. Assim, amigo, quem come desse fruto não tem luxo, isso é, sendo mulher, quem é que aguenta o repuxo, além de engordar o corpo, desce os seios, cresce o bucho. Sofrendo dores, nove meses, cumprindo a lei do Senhor, crescer e multiplicar, como manda o Criador, até que a flor desabrocha, nasce o fruto do amor. Assim é cumprida a lei, gravada nas escrituras, onde são assinaladas, pelas previsões futuras, todos os acontecimentos, na vida das criaturas. Nesse instante, Eva surgiu, sob o farol de um luzeiro, Lampião ficou pasmado, quando a viu em corpo inteiro, demonstrando que esperava, em breve, o fruto primeiro. Estava sorrindo linda, com um bucho bem crescido, sob as folhas de parreira, que serviam de vestido, brilhava como uma estrela, aos olhos do seu marido. Lampião disse, mulher, isso não foi maçã não, a fruta que enche barriga, não é jambo nem mamão, para mim, a que a encheu, foi a banana de Adão. Eva respondeu, de fato, a maçã é saborosa, a uva é azeda e doce, a manga é doce e cheirosa, mas em matéria de fruta, a banana é a mais gostosa. Adão mandou dez toceiras, só de banana comprida, que é gostosa quando está, madura, crua ou cozida, quando descascada tem, o maior sabor da vida. Agora amigo, responda qual a sua opinião, para matar a sua fome, como está com precisão, que é a maçã da serpente, ou a banana de Adão. Ouvindo aquela pergunta, Lampião disse, te dana, com fruta que cresce bucho, minha boca não se engana, porque não passa na goela, nem maçã e nem banana. Com essa vou cair fora, não posso mais dar cochilo, se for tomar banho caio, nos dentes de um crocodilo, tenho medo que a piranha não vá me comer aquilo. Lugar que serpente fala, a banana cresce barriga, comer maçã é pecado, mulher nua Deus castiga, se é o paraíso da terra, credo em cruz, eu dou-te figa. Nesse momento pulou, caiu fora do portão, Adão gritou, venha cá, não corra meu cidadão, vou mandar Eva tocar fogo no seu Lampião. Lampião disse já longe, quem se previne não cai, voltar para passar fome, assim comigo não vai, mande a Eva tocar fogo no Lampião de seu pai. Quando Lampião virou-se, embora ainda indeciso, viu Adão beijando Eva, naquele instante preciso, pensou consigo vocês, fiquem no seu paraíso. Perturbar quem está quieto, sei que não tenho direito, portanto fiquem felizes, dentro da lei do conceito, crescendo e multiplicando, cumprindo o amor perfeito. Sem olhar mais para trás, partiu em toda a carreira, atravessou o Eufrates, caiu na nossa fronteira, entrou no sertão contente, cantando Mulher Rendeira. Adão ficou no seu canto, Lampião correu-se foi, mulher que ajuda o marido, Eva que Deus te abençoe, ilumine Lampião, e dele tenha compaixão, até que Deus o perdoe. Manuel da Almeida Filho, O Encontro de Lampião com Adão no Paraíso.